Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, hoje eu vou trazer mais um vlog pra vocês lá da casa do Ítalo. Hoje a gente vai lá gravar, ver algumas coisas que estão acontecendo de novo, a gente vai de noite, cara! Mas enfim, muito obrigado, hoje eu acabei de ver, a gente chegou a 22 mil inscritos e eu tô muito feliz por isso. Se você não viu o meu último vídeo lá no canal, eu fiz um vídeo bem simples pra vocês, infelizmente. Conforme for passando o tempo eu vou fazendo outros vídeos pra vocês, referente aos recordes de meta lá pra vocês, beleza? Então eu fiz um vídeo ontem especial de 20 mil inscritos pro canal e hoje a gente vai lá na casa do Ítalo de noite, de novo, infelizmente. Eu tô me arrumando aqui e tava jogando um GTAzinho de labs, mas enfim, quando eu chegar lá na casa eu mostro as coisas pra vocês e eu vou ver se eu consigo dessa vez fazer um pouquinho de frente, não já chegar lá e gravar na casa. Eu vou tentar gravar algumas partes indo no caminho, não vou mostrar lá na rua dele, mas eu vou mostrar algumas partes do trajeto pra vocês até chegar lá na casa dele e tudo mais. Beleza, galera? Se você gostar desse vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Que isso ajuda bastante e eu quero que o canal continue crescendo com a ajuda de vocês também. Galera, outra coisa, desculpem também por não estar comentando, respondendo, na verdade, todos os comentários. São muitos comentários que chegam nos vídeos, não só dos vídeos recentes, mas dos outros também. Então fica muito difícil de responder geral, beleza? Mas assim que eu puder eu respondo todos lá pra vocês ficarem cientes do que tá acontecendo e tudo mais também. Beleza, galera? Então eu já dei uma muita enrolada aqui pra vocês e eu espero vocês logo, logo. Falou? Valeu! Fala, galera! Beleza? Chegamos aqui na casa do Ítalo agora. É... Bom, de costume, a piscina dele tá verde, tem uma cadeira logo ali. E... Bom, o clima tá meio... Chuvoso. Aqui a gente tem o Mateus. Oi, galera! E aí, galera, beleza? Tudo bom? Tudo bem? Mateusinho! E o clima tá chuvoso, então da última vez a gente veio aqui de noite. Caraca, olha aquele bicho lá em cima, mano. Olha grande. Onde, mano? Lá aqui, ó. Nesse coqueiro aqui do meio, ó. Eu não sei se vocês estão vendo aí agora, galera, mas... O que é aquilo, velho? Olha lá, ó. Andando lá. É mesmo. É um corvo? É um corvo, mano. Galera, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, a câmera é muito zoada. Não dá pra colocar na câmera da frente. É, não sei se dá pra vocês verem. Mas tem um corvo ali, é um corvo, mano. É um corvo, galera, na boa. E, bom, o Ítalo, ele tá lá na frente. A gente não gravou nada lá dentro da casa ainda, mas tá escurecendo, o clima tá meio nublado, a piscina ainda continua verde. E é isso aí, galera. Quando a gente entrar lá na casa, eu filme mais um pouquinho pra vocês e... E aí E aí E aí E aí o clima tá tenso as coisas estão complicadas aqui porque o problema é de estar anoitecendo e outra vai chover tá chovendo já olha o tempo não olha o tempo como tá fechando galera e meu a gente acabou de chegar aqui e outra coisa problema já pensou se acabar energia meu tá dando uns relâmpago monstruoso aqui galera então tipo a gente não sabe se vai chover muito forte mas pelo clima óbvio né dá para saber que vai chover para caramba mano por que você faz câmera bívia desfocada mano não fui eu velho eu tô muito medo não é possível galera a luz apagou aqui tô com o celular tem alguma coisa aqui no urso eu tô com o celular filmando aqui colocando flash e vem aqui vem aqui o celular travou mano travou? puta que eu pari não tem espaço na mão não vai mexer calma leão calma não vai nessa porta lá nossa eu não acho aqui velho mano tem alguma mano oh olha isso eu tô tentando baixar a porta mano gabriel o que chegou? mano que aconteceu? mano que aconteceu? mano tá tentando... mano para não zoa não o caralho que isso? bateu na porta eu acho velho foi na porta foi aqui na porta aqui ó mano não zoa para foi nessa porta aqui mano foi aqui mano abriu 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 eu ouvi um barulho aqui atrás foi aqui mano foi nessa porta aqui ó caraca mano que aconteceu velho? não sei mano eu tô com um puta medo velho o gago o gago o gago o gago o gago tá no chão ali mano o gago o que aconteceu velho? o que foi gago? mano o que aconteceu? o que foi gago? o que foi gago? o que aconteceu? o que foi gago? o que passou? o que foi gago? o que aconteceu? o que passou? o gago! o gago tá tremendo aqui galera Gago O que foi, mano? Meu Deus, tá doendo, mano Não consegue levantar, não, mano? Ô, Matheus, ajuda ele aqui, mano Foi do nada, Gago Foi do nada? Não, quero água, velho Peraí, peraí, calma Mano, tá sem água a casa, mano Vamos lá, vamos lá Levanta aí, levanta aqui Ô, eu tô achando Calma aí Ai, minha cabeça O que aconteceu, velho? O bagulho não me empurrou Tá ligado que eu senti o bagulho nas costas, assim, mano? Gago, presta atenção O barulho na porta ali, mano Olha que, velho Tô meio vivo, mano Tô meio vivo, mano O quarto Ô, vambora, mano Sabe o quarto? Você viu que a gente viu o bagulho lá, o menino gritando? A gente não foi mais lá no quarto Mano, eu não vou lá, mano Nem vamos É, velho, velho, é melhor Félope, usamos? No quarto? É Fica aí, então Vamos lá Ô, Gabriel, vamos jogar A gente foi ali no coisa Tá claro ainda, não tá tão escuro na casa É, mano O ruim é ser escuro sem nós Vamos que tá sem luz Lá atrás dele Não é bom, mano Vem lá, velho Sério, é isso, mano? Sério Caraca, viu, galera Tá chovendo Mano, muito estranho O que é isso, cara? Eu tô gravando 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 Caraca, mano Vamos aí, galera Deixa eu ir na frente Eu tô gravando 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 Caralho, galera Mano, os caras estão lá dentro O Matheus e o outro Ô, não tá abrindo, velho Calma, não tá abrindo Não tá abrindo, velho Mano, tá escuro, galera Mano